Agora a novidade que a gente ama, Maju. Estou aqui com o Inês e hoje a gente vai dar uma continuação do programa de semana passada, continuando falar das pontacurs, que chegaram novas cores, né Inês? Isso, na preta e na caque no linho. Na caque, no linho? No linho, olha que linda. Linda. E qual é a numeração? Até o 46. Até o 46, a partir de que número? Do 40. Do 40 ao 46. Olha só que linda. É uma ótima opção, agora fresquinha pro verão. Uma cor ótima que vai com tudo. Combina com tudo, né Inês? Combina com tudo. Além da caque, que é uma cor ótima também, tem a preta, que é coringa também, mais ainda. Super prática. E ela também é super estruturadinha, né Inês? Não marca. Fica bem lindo, o tecido é bem grosso. Sim, sim. Deixa o corpo sensacional. Agora as opções em bermudas também que chegaram. Olha esse look aqui que a Inês montou pra gente hoje. Uma blusa mais bem arrumada, né? Olha esse detalhe das perolinhas. As perolinhas vieram pra ficar mesmo, né Inês? É a pedra, a renda. Sim. Olha aqui esse detalhe vazado. Aqui não precisa nem de um colar, só um brinco. Tá super bonita. Basiquinho, tá super bonita, arrumada. Ficou lindo também com essa cor de bermuda, né? Tem a preta, tem marinho, tem... Tem várias cores além dessas. E a numeração das bermudas? Até o 44. Até o 44. Agora, olha essa blusinha também. Toda em pérola, em renda. Tem também o detalhe dos strass aqui em cima. Muito linda. E com preto deu um jogo super legal. Do P&B também, que tá super na moda. Né? Bem bonito. Além das opções mais sofisticadas, tem também essas mais basiquinhas pro dia a dia. Olha só que fofas. E as estampas tão lindas também, super versáteis. E você pode usar nas próximas estações também. Como a gente não tem um inverno muito rigoroso, com um casaquinho, fica lindo. Você pode usar tanto com as pantacurs, como com uma calça mais básica, né? Um jeans, uma social, tudo que fica bonito. Isso mesmo. Agora também tem as basiquinhas lisas. Inês, tá o preço pra gente? O preço tá? Fala, mas fala, fala assim, ó. Ninguém vai acreditar, né? Não. Só 29 reais. Gente, tá muito barato e também é uma super oportunidade, né? Porque blusa básica a gente usa muito. E várias cores, né, Larissa? E várias cores bonitas, né? Que também dá pra combinar com as calças que a gente mostrou, com as bermudas. Também com o mesmo lance dos casacos que a gente falou pra próxima estação. Um colar, um lencinho, tudo fica lindo. Muda o look e super barato, né? O preço tá ótimo. Além dessa super dica, a gente não pode esquecer que os vestidos ainda estão em promoção. 20% à vista, 10% parcelado em três vezes. Tá imperdível. E aqui, tudo isso você encontra na Maju. Endereço e telefone, Inês? Rua Bom Jesus 217-3422-8050. E lembrando que a gente tem um site pra consultar que tem várias marcas. Seria bom vocês verem. Corre pra cá, não perde tempo não. A Maju, como sempre, com muita variedade. E sabe o que tem lá na Maju também? Tem roupas maravilhosas pra você que é uma grande mulher. Você que veste até uma numeração 54, você vai encontrar um vestido muito bacana lá na Maju. Uma calça, uma blusa, tem as batas. E sempre com as melhores marcas, aquelas marcas, aquelas roupas que você coloca e vê a diferença no corpo. Essa é a Maju. E com preço excepcional. Sempre, sempre com peças assim que vale muito a pena você aproveitar, né? Tem umas blusas, os vestidos agora na promoção. 99 um vestido, mas não é um vestidinho, aquela coisa sem forro, né? Mal feita, não. É um vestido com forro, bonito, com caimento impecável. Por 99 reais. É uma compra inteligente, eu diria, viu? A Maju fica ali na Bom Jesus, esquina com a Cristiano Cleopá, próximo à Saldanha Marinho. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só. E aí, olha só.